Fala aí pessoal, aqui eu me cheguei trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez trazendo mais um vídeo de Sleppin' Dogs E aí galera, aqui é o Lucas Moura, criador do canal Mr. Raiden, e sejam bem-vindos ao meu novo canal Tá olhando o que no celular? Puto E aí, esses caras tão entrando, ok, eu não te vi não tio O bruxo apareceu pra ele? Você é danado, caralho, seu canal é uma bosta Nossa, um me levantou, me fiou um golpe pro alto Aqui eu estarei trazendo gameplays comentadas de jogos variados, ou seja, vídeos de jogos em geral Que, que é isso mano? Você é maior que a casa? Os haters vão dominar o mundo, seu idiota, filho da puta Basicamente a mesma coisa que eu fazia no canal Mr. Raiden Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal porque muitas coisas estão por vir, ou não Então é isso, um grande abraço e até mais O que você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal